Glória a Deus, aleluia a Jesus, louvado seja o teu nome, teu nome que vive, teu nome que reinas para todos sempre ó Pai, ó Deus em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade de estar na tua presença, te agradeço pelas bênçãos, eu te agradeço pelas vitórias, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, cuidado da tua igreja, te louvo pelo ar que nós respiramos, pela chuva que o Senhor tem derramado sobre o planeta Terra, muito obrigado meu Pai, tu és maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós, eu te agradeço meu Pai, tu és maravilhoso, tu és um Deus digno de toda honra, um Deus digno de toda glória papai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, teus servos que estão clamando pelo teu retorno, Senhor, pela tua vinda, fortaleça meu Pai, a fé do teu povo, o ânimo de cada um dos teus filhos, nós clamamos pelo teu retorno, Senhor, vem Jesus, vem Pai, Pai, tem de misericórdia, Pai, abençoa nossos irmãos que fazem parte da nossa família, que tem nos ajudado no projeto Pão em Salvação, que o Senhor venha multiplicar para cada um, Senhor, visita meu Pai, a tua igreja, visita meu Pai, o teu povo, o Senhor está no comando central de toda a situação, aqueles que estão fracos na fé, desanimados, tristes, cabisbaixo, Pai, tem de misericórdia meu Pai, ó Deus abençoa, Senhor, as autoridades constituídas, nosso país, as autoridades do país, abençoe meu Pai, tua palavra nos diz que nós temos que orar por aqueles que estão em eminência, abençoa as autoridades que estão em eminência, Senhor, tem de misericórdia, ó Deus abençoe meu Pai, visita meu Pai, o teu povo, Pai, a tua igreja crama, maranata, ora vem Senhor Jesus, Pai, envia o libertador, nós rogamos meu Pai pela tua vinda, nós amamos a tua vinda, livra meu Pai a tua igreja, deste monte de heresia que tem surgido nesses últimos dias, tanta mentira, tanta falácia, tantas acusações falsas contra o pré-tribulacionismo meu Pai, homens que tem sido usados, homens que tem prestado desasserviço a tua obra nesses últimos dias, homens que tem perturbado a tua noiva, Senhor, tem de misericórdia meu Pai, nos ajude meu Pai a mantermos acesos nesta chama, maranata, ora vem Senhor Jesus, glória a Deus.